E como vocês estão aí com o primeiro ou segundo dia de Wiffering Waves nesse vídeo, temos aí algumas horas jogadas aqui e gostaria de compartilhar com vocês algumas dicas pra vocês começarem bem aí, agilizar até mesmo a sua exploração. São dicas variadas, são 15 dicas que eu vou passar aqui. Algumas recapitulando com dicas que eu já trouxe aí no pré-lançamento, que eu vou reforçar aqui também, e outras que eu vou acrescentar, beleza? Então sejam todos bem-vindos ao mais do canal do NEM e bora lá. Então já com a dica óbvia que eu já trouxe aí no vídeo anterior também, né? Porque eu já estou naquela situação que eu estou travado devido ao nível de União, né? A gente tem que chegar aí no nível 14 para continuar o modo História. Então agora o Rush ficou um pouquinho menor, né? Por causa disso e bora lá. Pra começar, é interessante que você faça aí diariamente, obviamente, pra você agilizar no seu nível de União as missões diárias também, beleza? Então vai desbloquear em algum momento aí se você ainda não começou a jogar. Eu expliquei anteriormente como é que faz pra vocês pegarem aqui nas missões diárias. Já tá aqui tudo pra eu fazer, estou no servidor asiático, né? E ele já deu aquela resetada aqui, né? Ele reseta 5 da tarde, que é o momento que eu estou gravando esse vídeo pra postar pra vocês rapidinho. Além disso, lembrando que você também, ao fazer aqui ó, começando com esse carinha, ele também te dá XP de União. XP de União é isso que você vai precisar pra melhorar na sua conta também. Outra coisa que eu esqueci de falar no vídeo anterior é referente ao PASSE, que é no podcast pioneiro. Olha o nome que eles colocaram do PASSE aqui. O PASSE, ele tem missões diárias também, tá certo? Então se você quer ganhar aí algumas recompensas adicionais, né? Durante o período da temporada, Então não esqueça que aqui também você tem algumas coletas de recursos, aqui é XP, tá? Para você pegar aqui os recursos do seu PASSE de batalha, Free to Play ou Pay to Win. Agora, uma coisa que eu acho muito importante vocês fazerem é ativar os portais. Cara, você ficar explorando esse mundo todo, e você passar às vezes de um lado de um portal, igual eu passei aqui, e às vezes tem uma missão, ah, vai em tal lugar, e aí você não tem nada, por exemplo, você tem que ir aqui, se não tem nenhum portal por perto, incomoda muito. Então, toda vez que você ver aí um portalzinho bem perto de você, coloca aqui, segue, chega aqui, vai numa viagem rápida mais próxima que você tiver, e ative esse portal. Além do mais, ativar o portal, vai te dar aí alguns astretes também, né? Essa aí, ó, deu 30 astretes aqui, ó. E também deu XP de união, que é um dos limitadores que a gente tem aqui para começar a avançar no game também. Então já cheguei aqui, já liberei mais um portal, para eu ter aquela viagem rápida. E vocês não fiquem incomodados com esse mapa aqui, todo escuro, não? Então, é outro detalhe. Se você clicar aqui no nexo de ressonância, coloca aí e segue ele, porque é ele que você tem que ativar para liberar mais visualização colorida no seu mapa. Então, cheguei aqui no mapa todo escuro, encontrei aqui, ah, esqueci o nome disso, vamos chamar de ativar aqui a cor é assim, finalizada. Enfim, então, procure esses locais do mapa para você, né, ter aí uma visualização mais amplificada e também já vai ter mais uma dica de mapa que eu gostaria de comentar aqui com você. Você está fazendo essa exploração e tal, o que que acontece? Você também pode colocar marcadores. Então, você colocando aqui, ó, colocou aqui uma estrelinha, pronto, colocou aí o marcador. Você tem alguns marcadores aqui, você pode eliminar o marcador também. Quando, pra que que você vai usar esse marcador? Às vezes, você está querendo fazer alguma coisa na correria, aí você encontrou um chefe que você não teria condições de level para enfrentar, igual acabei aqui no caminho encontrando um level 45 ou ainda sou level 20. Então, eu posso colocar aqui, se eu definir o que que você vai colocar, se vai ser um ponto de farm também, ah, todos os dias eu vou vir aqui para farmar. Então, você coloca aqui o negócio de escavar. Ah, se é um boss, por exemplo, que você não conseguiu passar, falta level, você marca aí um boss, né? Então, tem plantinha aqui para você coletar recurso, enfim, premiação, né? Os nossos asteris aqui, você pode colocar no mapa, se você não for pegar aquele recurso naquele momento também. Então, é bem interessante você já utilizar os marcadores, porque olha o tamanho desse mapa, né? E olha que estou apenas no primeiro dia aqui com umas 5 horas de gameplay até o momento. Outra coisa também, vamos enfrentar esse aqui, enfrentar esse boss aqui. Borda, nível 10, né? Nível 10 é mais fraquinho. Colete ecos, porque o eco vai ser muito importante, você não precisa upar eles e tal, porque, como eu já disse para vocês, não é recomendado vocês uparem um eco no início do game, porque você não vai pegar eco aí 5 estrelas e tal, fundo dourado, que é o que eu recomendo aí, vocês uparem. Mas você vai coletar o eco para que você fique com mais facilidade de pegar eco de raridade mais alta também, ou seja, os 5 estrelas que a gente tanto deseja aqui. Então, deixa eu só eliminar esse eco aqui, vamos ver se eu vou colecionar ele. Olha só, o que ele virou? Ele virou nada. Pronto aí, virou. Coletei aqui o eco. E onde que você olha como que está a sua coleção? Aí você vai aqui em módulo de dados, não sei como que está aí em inglês, você segue aí o ícone, e aqui você vai receber recompensas ainda por você fazer essa coleção, tá ok? Então isso aí é muito importante para nossas contas aí, bem lero lero. E aqui já mostra aí a contagem que você tem da sua Pokédex, né? Que a gente fala aí que é a sua coleção de ecos. Então, se você viu um inimigo novo e tal, principalmente quando mostra aqui uma fotinha do inimigo novo, elimina ele, quem sabe você dropa ele aí também, para você dar uma melhorada aqui, porque quanto mais ecos você está vendo aqui, o progresso, então eu preciso estar aqui em nível 5, para eu começar a dropar os ecos de raridade máxima, os 5 estrelas, que vai ser os melhores ecos para equipar e também gastar o meu xp para investir nos ecos. Então você está explorando aí o mapa e tal, viu algum inimigo diferente? Vai lá, dá uma porradinha nele, quem sabe ele vai virar um eca aí para você, principalmente no início do game, né? Que praticamente a gente não tem nenhum eco novo, então vai ser a oportunidade aí, ó, peguei mais um eco aqui, ó. Pronto, ó, mais um eco novo aí na minha conta, simples assim, outra dica aí para você, ó, peguei até um repetido aqui, enfim, vamos deixar aqui também. O que que acontece? Quando você também está explorando, ah, você está indo, por exemplo, tá, desafio do chefe faço depois, mas liberou aqui o desafio do chefe para mim também, que é outro modo de farmar itens, né, para melhorar os seus personagens. Você está indo aí desbloquear algum conteúdo novo, igual eu estou explicando aqui, para vocês, que que custa às vezes você desviar um pouquinho do seu caminho para pegar alguma plantinha, né, você vê que está ali brilhando alguma coisa, e olha só, só porque eu estou gravando não vai aparecer nada, para mim, olha lá, apareceu aqui uma ervinha, apareceu aqui outra ervinha, então faça o caminho e vai pegando algumas coisas, vai clicando aí no botão, no caso aqui, pelo menos o PC é o F, né, eu saio clicando no F aqui e vou coletando alguns recursos, mesmo que você não utilize agora, né, no início do game, mas em algum momento você vai precisar desses drops aqui, desses recursos, e aí você já vai ter coletado alguns recursos que você nem saber se seria útil para você ou não. E é isso aí, faço o meu caminho, peguei mais um recurso ali também, às vezes tem na água, tem os peixinhos e por aí vai, inimigo diferente, vamos ver se eu dropo aqui alguma coisa, aí ó, virou nada, virou nada, e vida segue. Vira e mexe, a gente tem aquele tanto de tutorial, né, como que faz tal puzzle, como que faz tal puzzle, se você esquecer de tal puzzle, você pode ir aqui também em tutoriais, e aqui vai ter todos os tutoriais, que a gente skip e ganha aí, normalmente, uma asteria, ou se você, talvez, skipou sem querer também, vai estar aqui a informação de todos os tutoriais, que você já foi apresentado aqui, para vocês, beleza? Então, ah, eu esqueci como é que faz um puzzle, volta aqui, que você vai ter acesso a esse tutorial. Falando em tutorial, você já fez o tutorial dos seus personagens, você clicando aqui, você pode ir, para todos os novos personagens que você pegar, é só você clicar aqui, que você vai ter um tutorial, e o tutorial, às vezes, pode oferecer, te apresentar, né, combos inéditos, que você nem sabia que tinha, eu descobri alguns combos aqui, que eu nem sabia que os personagens tinham, é bem legal, para você conhecer o personagem, não tem questão de balanceamento, de level aqui também, e ainda por cima, você vai ganhar uma recompensa, ao completá-lo. Se eu não me engano, são 10 astrix que ganha aí, por personagem também, então, fica ligado, ele, mesmo que, ah, não sei se eu vou gostar de tal personagem, principalmente agora, que a gente vai ter que investir, alguns 4 estrelas também, aí, acaba que, você define ali, qual 4 estrelas, que tem uns combos mais interessantes, aí, você decide o palo, isso aí, é bem da hora, principalmente, quando você vai dar aqueles sumos, e tem uma boa quantidade de opções, e você vai ter que escolher poucos personagens, como eu disse aí, no vídeo de dica inicial, de pré-lançamento, o interessante é que você, invista em 3 personagens, outra coisa também, que onde tiver exclamação vermelha, aqui, é porque tem alguma recompensa, para resgatar, então, vai aí, onde tem exclamação vermelha, para você verificar, se tem alguma recompensa, tem recompensa grátis aqui, que eu descobri isso agora, nem sabia, que tinha isso daqui, enfim, né, então, vai aqui, em logros também, vai ter mais recompensas, aqui, para você coletar, então, tem muita recompensa, aqui, é como se fosse conquista, se eu não me engano, e aí, você só recompleta, aí, uma única vez, então, onde estiver exclamação vermelha, se está precisando de recompensa, se você quer dar mais sumos, aí, clica em tudo que está vermelho, aí, que vai ter muita coisa, para você, dar aquela resgatada, também, tá certo? Uma coisa bacana, continuando aqui, na vibe de exploração, assim, e deslagar, né, esse jogo, que, quanto grava, está pior ainda, você vai apertando o T, ó, você apertando o T, você vai pegando aí, os recursos coletáveis, também, eu não sei qual que é no celular, né, mas, é usar o sensor, tá, você usando aqui, o sensor, você vai ativar, e, você consegue também, com o tempo, decorar quais que são os itens, né, porque a gente vai ter que decorar, tudo que é coletável, e tudo que é bait, ali, que a gente acha que vai coletar, então, você está apertando o T, para vocês verificarem, puzzles, verificarem, coletáveis, e por aí vai, que é uma, manobra, que você pode utilizar, para otimizar, tanto o seu farm, que eu já disse anteriormente, aqui, que é interessante, você sair correndo, para, encontrar algumas coisas, para farmar, quanto, também, você já decorar, os ambientes, e também, marcar, nos puzzles, que você não for fazer, no momento, também, pegar mais um lobinho, aqui, né, vamos lá, subir aí, para o level 3, ó, módulo de dados, né, minha Pokédex, já está no level 3, então, fica ligado, nisso daí também, grava o vídeo, e vou farmando também, uma outra coisa, que tem aqui, você chegando, nas diárias, vai ter isso daqui, ó, chama, ritos de exploração, esse ritos de exploração, você vai ter, esse conjunto de missões, que dá, para você, inclusive, ganhar, XP de união, para você subir, o nível da conta, tá certo, então, você vai fazendo eles aí, e melhorando, o seu nível da conta, e quando você terminar, todo esse set, de missões, do ritos de exploração, você vai coletar, todas essas recompensas, e aí, vai aparecer, uma nova lista, de recompensas, para você coletar também, então, tá vendo aqui, só que aqui, não mostra, quais os spoilers, da próxima missão, então, temos seis ritos aqui, né, então, é uma única vez, que você, vai fazer, isso daqui, mas, pelo menos, ele vai adiantar, bastante, o seu progresso, igual aqui, já vou colocar aqui, equipar, um eco, três estrelas, se não me engano, equipar, três ecos, então, vamos aqui, equipar, automaticamente, acabei de coletar, um tanto aqui, gravando nesse vídeo, vamos lá, equipar, qualquer sonador, com três ecos, completei aqui, então, temos outro aqui, melhorar, equipar uma arma, três estrelas, ou superior, então, tem aqui, fundo azul, vou colocar aqui, na minha, então, completei, temos aqui, melhorar a arma, até o nível 20, coragem, lembrando, as armas, tem que ser roxa, ou dourada, para a gente melhorar aqui, então, no final desse vídeo, eu vou dar aqui, 20 sumos, para eu ver, se eu pego alguma arma, para eu fechar, como é que fala, todos os meus recursos, obviamente, aqui é nível 20, é pouca coisa, mas, se eu puder gastar XP, numa arma, quatro estrelas, vai ser bem melhor, então, é isso, isso aqui, é bem da hora, que dá bastante XP de conta, aí, você completar, inclusive, o próximo aqui, é, tem algumas missões, que a gente precisa de XP de união, né, e a gente ficou travado, você vai aqui, em missões também, ó, tem várias missões, que dá muito XP de conta, você pode verificar, que é 2 mil, 3 mil, 150, né, bem, lero lero também, você vai aqui, e começa a fazer, essas missões, porque, se você está precisando, aí, evoluir na sua conta, né, se está travado, aí, pelo nível de união, vai aqui, que você vai ter muito XP, de conta também, que é a forma mais fácil, né, mais rápida também, de você evoluir sua conta, além do, gastar, over plates, né, que a gente tenha que gastar, então, estou aqui ainda, no nível 10, eu preciso gastar o nível 14, para eu progredir, na campanha principal também, agora, a gente vai falar, um pouquinho dos sumos, né, há uma coisa que eu já disse, aí, para vocês, mas, só reforçando aqui, você indo na tenda, ou na loja, o que que acontece, aqui, você não vai comprar, é, cadê aqui, cadê, onde que está, aqui a loja free to play, é, maréia brilhante, né, sumo verde, você vai pegar o sumo aqui, do banner limitado, os dois é do mesmo preço, não faz sentido, você pegar do banner permanente, deveria ser mais, barato aqui também, e toda vez que você dá sumo, e pega um 4 estrelas, ou mais, você ganha aqui, os corais, e esses corais, da mesma forma, tem o sumo dourado, e tem o sumo, é, do banner permanente, você não compra do sumo, do banner permanente, esse daqui, você só vai ganhar, ele, com eventos, missões semanais, e tal, mas, esse daqui, você raramente vai ganhar, ou talvez nunca vai ganhar, então, por isso, pega esse daqui, ah, está faltando 5 sumos, para eu pegar meus 5 estrelas, lá no banner padrão, cara, aguarda, aguarda, que você vai ganhar, esses sumos em algum momento, mas esse daqui, talvez você vai ganhar, muito, muito raro, aí no game, tá certo, então, fica aí, essa calma para vocês, né, das duas últimas dicas, então, vamos só fechar aqui, então, com, meus sumos, no banner permanente, eu, acho que eu não vou pegar, meus 5 estrelas ainda, mas eu estou juntando, aí, nas minhas duas contas, e pretendo fazer o vídeo, dos meus 2, 5 estrelas de cada conta, então, vamos lá, ver só quais 4 estrelas, que eu pego aqui, e, foi, vamos lá, vai dar para dar, 30 sumos, né, erro de conexão, como assim, e será, e será, e será que vai vir, não, né, o brilho não foi dourado, ó, então, veio uma arma incrível, 3 estrelas, né, outra incrível, 3 estrelas, 3 estrelas, o que é que vai vir, eu quero pelo menos, o personagem novo, né, cadê, ó, veio o cara do óculos, aí, ó, estiloso, estiloso, vamos ver aí, e depois pesquisar sobre ele, para trazer as reviewzinhas, então, beleza, vamos ver se vai aparecer mais personagens novos, aqui, para mim, porque vai ficar dando erro de conexão, toda vez que eu der sumo, é isso mesmo? Olha, gente, que delícia, veio 4 estrelas, é meio que obrigado, né, ai, isso é muito triste, mas, enfim, ó, ó, eu não faço muita questão, embora eu queria uma arma, para fazer a missão, lá, do level 20, mas, eu prefiro um personagem inédito, tá, 4 estrelas, então, vamos lá, opa, veio, é, é uma personagem nova, é uma personagem nova, então, continuou, então, vamos aqui, para a última, né, tentativa aqui, desse vídeo, e ver se vai aparecer alguma coisa boa, e, olha, mais um 4 estrelas, ai, ai, gente, eu fico vendo no grupo do zap, a galera falando, ah, peguei com 10, peguei de 1 com 2, e eu estou aqui nessa luta, né, lembrando que se você quiser participar do grupo do zap, tem o grupo do zap, para trocar a ideia do canal também, fica a vontade de acessar, e o grupo do zap, para vendas e trocas de conta, vendas e compras, né, de conta também, fica aí, ó, veio uma arma, então, já vou gastar aqui, o meu XP nessa única arma, que eu não sei nem para quem que eu vou usar, que eu acho que é para a curandeira aqui, beleza, ó, veio uma arma 4 estrelas, tá vendo, fundo roxinho, é disso aí que eu estou falando, então, para fazer essa primeira missão, eu não sei se a arma é boa, ou não, não li, mas, enfim, eu não vou upar uma 3 estrelas de jeito nenhum, e agora, eu vou lá nas missões, aqui, né, vou até ocupar ela até o level 20, né, ah, vá, não vou ter nem XP para deixar no level 20, ai, que tristeza, tá, mas é isso, galera, eu iria, vou completar a missão aqui, em algum momento, tá, para fechar ali, o mais XP, e é isso, essas aí, então, foram as 15 dicas, para começar aí o game, lembrando que depois que eu dei aqueles sumos lá, por causa dos 4 estrelas que eu peguei também, eu já ganhei aqui alguns corais, que eu vou trocar aqui no quê? Nesse daqui, beleza, então, já tem aí um único sumo, para eu utilizar no meu banner do Jun1, aqui, ó, meu primeiro sumo do banner do Jun1, já que eu estou aguardando aqui, eles lançarem, né, eu acho que é, sexta, ou sábado, não lembro que dia, que eles vão lançar, os 10 sumos do banner permanente, os 10 sumos do banner limitado também, né, eles não deram nos primeiros dias, não, acho que para evitar a galera fazer o re-roll aí mais fácil, mas essa foi as dicas de hoje, se vocês têm mais alguma dica para complementar, deixe aí também nos comentários, e a gente se vê então no próximo vídeo, valeu e fui! E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti